Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Hoje foi dia de Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ao longo do dia, a NBR trouxe para você as notícias sobre a participação do presidente Michel Temer na ONU e nós mostramos também uma entrevista exclusiva concedida por ele, a nossa repórter Paola de Horte. E é ela que conversa agora com a gente ao vivo. Olá, Paola. Boa noite. O presidente já deixou os Estados Unidos? Boa noite, Roberto. Sim, o presidente Michel Temer embarcou de volta para o Brasil por volta das duas e meia da tarde de hoje. Além do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente teve um encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e também um outro com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também uma reunião com chefes de Estado do Mercosul. Na entrevista exclusiva que o presidente Michel Temer concedeu à TV NBR, ele comentou sobre os principais pontos do discurso dele na abertura da Assembleia Geral da ONU. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Presidente, eu queria começar perguntando sobre o seu discurso. Logo no começo, o senhor mencionou três questões. Isolacionismo, unilateralismo e intolerância. Eu queria saber por que a escolha de destacar esses três temas. Que algo, viu, Paola. Primeiro, muito grato pelo convite de estar aqui na nossa IBC dando essa entrevista. Mas porque esses são temas que afetam praticamente toda a humanidade. É uma coisa curiosa. Esses temas que você acabou de elencar e eu que elenquei fartamente no meu governo, foi tendo em vista uma constatação do que acontece hoje no mundo. Há países em que a intolerância tem sido prejudicial. Até muitas vezes dentro do nosso país a intolerância já se revelou absolutamente prejudicial. E de igual maneira nos vários países, assim como o isolacionismo. Às vezes as pessoas pensam, alguns países podem pensar que isolar-se é melhor para o seu povo. Mas ao contrário, num Estado globalizado, num mundo globalizado como o nosso, o isolacionismo cria problemas não só para quem vive naquele país, como na relação desse país com outros países. Daí a ideia do multilateralismo para que haja um diálogo muito produtivo. E digo eu sempre, isso tem que ser feito pela via diplomática. E quando interessante digo pela via diplomática, eu digo na verdade mais do que a diplomacia tradicional. Eu digo na verdade numa diplomacia inter-estadual, inter-países. Ou seja, você tem a diplomacia parlamentar, você tem a diplomacia de negócios. Quando você incentiva, incrementa, aumenta as negociações comerciais, industriais, entre países, naturalmente começa também uma integração cultural. Eu vejo no BRICS, por exemplo, na última reunião do BRICS, nós resolvemos, nós somos cinco países que temos uma relação econômica, comercial, industrial, política. Mas nós resolvemos integrar também os povos. Então a primeira das ideias que surgiu foi exatamente incentivar movimentos culturais. Por exemplo, fazer um festival de cinema entre os países do BRICS. Eu até cheguei a sugerir, nós poderíamos fazer também um campeonato de futebol entre os países do BRICS para aproximar os povos. Por isso que a tônica do meu discurso foi pautada por esses vocábulos, por essas palavras que você acabou de mencionar. E eu percebi que, pelo menos pelos cumprimentos posteriores, alguns formais, mas alguns dizendo, poxa, coisa boa você ter falado nesses temas, porque são temas que afligem hoje toda a humanidade. Em outro tema dessa entrevista foi a retomada da discussão sobre a reforma da Previdência. Vamos ouvir um trecho. Um outro tema que foi destaque aqui na sua visita foi a reforma da Previdência. Ontem o senhor mencionou a possibilidade de votar a reforma da Previdência novamente depois das eleições. Eu gostaria de saber se essa reforma seria a mesma que já foi debatida antes ou se seria um texto novo. É um projeto que está pronto. Você sabe que ele só ficou paralisado, tendo em vista até, convenhamos, critérios eleitorais. É natural que deputados, senadores estivessem preocupados com a grande campanha que se fez, porque foi uma campanha equivocada. Campanha, na verdade, de quem tem privilégio. Porque esta reforma que está formatada lá para ser votada, não é preciso mais discutir. Ela está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal. Ela acaba eliminando os chamados privilégios. Quer dizer, garante aqueles que são pobres, garante os aposentados, não tira direito de ninguém, mas faz com que aqueles que ganham mais do que aquele teto do INSS, que é R$ 5.645, este é o teto. Agora, aqui eu devo explicar. Isso significa que quem ganha 30, 33 ou mais de 33, quando se aposentar, vai se aposentar com R$ 5.645, não. O que vai acontecer é que ele, ao longo do tempo, vai ter que dar uma contribuição maior, talvez, sei lá, numericamente, R$ 600, R$ 800, não é? Vai ter que aumentar a contribuição previdenciária para aposentar-se pelos vencimentos, ou pelo subsídio que ele está ganhando agora. Então, digo eu, a reforma está pronta para ser votada e, portanto, se houver tempo, eu quero votá-la nos meses final de outubro, novembro, dezembro. Agora, claro, a partir de novembro, a partir de novembro, outubro, final de outubro, estará eleito um novo presidente. E, claro, que eu vou me articular com um novo presidente. Embora eu queira fazê-la, mas já com um novo presidente eleito, é importante que o governo se articule com um novo presidente. Tenho certeza que o novo presidente, sabedor do grande déficit previdenciário que existe no país, que vai, viu, Paulo, inviabilizar investimentos, inviabilizar outros tantos fatores salariais, se isto demorar mais três, quatro anos. Então, mais do que nunca, impõe-se a reforma previdenciária. Por isso que eu disse aos empresários, nós vamos fazer a reforma previdenciária. Esta é uma mensagem que eu passo para o mercado também, o mercado brasileiro e o mercado internacional. Você sabe que o mercado está muito aflito, muito angustiado com esta situação. Quando você fala, vamos fazer a reforma da Previdência, você está fazendo uma coisa responsável, ou seja, dando sequência às reformas. Por isso que eu lancei no discurso de ontem para os empresários esta fórmula. E agora um lembrete. Esta é a última semana para beneficiários com menos de 60 anos sacarem o PIS-PASEP. Quem traz essas informações para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Há quatro dias para o prazo final, mais de 4 milhões e meio de pessoas com menos de 60 anos e com direito a receber o pagamento das cotas do PIS-PASEP ainda não sacaram o dinheiro. São mais de 6 bilhões de reais disponíveis para saque até a próxima sexta-feira. Tem direito ao benefício a pessoa que trabalhou com carteira assinada e contribuiu para o fundo do PIS-PASEP entre 1971 a 1988. Para saber se tem direito ou checar, consultar o saldo do fundo, o cotista ou herdeiro deve acessar os sites da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, no caixa.gov.br barra cotas PIS e do Banco do Brasil, no caso do PASEP, no bb.com.br barra PASEP. É preciso o número do CPF em ambos os casos. E nesta terça-feira, a Caixa Econômica Federal informou que as agências vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 27 e 28 de setembro, para facilitar no atendimento. Eu volto com você, Roberto. Perfeito, Pablo. Tudo bem detalhado. Obrigado pelas informações. Boa noite. Boa noite. Chega a 2.206, o número de pessoas levadas a outras cidades pela interiorização que começou em abril. Esse processo é voluntário e tem como objetivo garantir a inclusão econômica dos migrantes na sociedade brasileira. Antes do embarque em Roraima, todos recebem vacinas, CPF e uma carteira de trabalho, além de orientações para recomeçar a vida por aqui. A nossa reportagem conversou com o ministro Beltrame, que fez uma avaliação do processo de interiorização até aqui. Vamos acompanhar. A avaliação que nós fazemos do processo de interiorização é de pleno sucesso. Nós estamos atingindo, ultrapassando, inclusive, a meta que nos colocou o presidente Michel Temer de interiorizar 2 mil venezuelanos até o final de setembro. Com esse grupo que chegou hoje em Porto Alegre, região metropolitana, e que foi a Curitiba, nós chegamos ao número de 2.206 venezuelanos. Ainda há muito por fazer e o nosso trabalho permanecerá, buscando a solidariedade das prefeituras, das comunidades, de entidades como Aldeias Infantiz e SOS, que recebem, nesse momento aqui em Porto Alegre, 70 pessoas com famílias, com crianças, com adolescentes. Enfim, é um grande processo de mobilização da sociedade brasileira, reforçando a nossa tradição, a nossa cultura de solidariedade, fraternidade e, sobretudo, de bem receber pessoas que passam por dificuldades como são os venezuelanos. Oferecer tempo, esforço e conhecimento pelo bem da comunidade. Esse é o espírito do trabalho voluntário, que tem ajudado o ICMBio na proteção das espécies naturais e no combate aos incêndios. O programa existe desde 2009. Entre as linhas temáticas que um voluntário pode seguir estão o manejo para a conservação, a pesquisa e o monitoramento, a gestão socioambiental, a produção e o uso sustentável, a proteção ambiental, a comunicação, entre outros. Em Brasília, os voluntários atuam em ações de conservação da natureza, que vão desde a educação ambiental até o combate aos incêndios. Vários eventos durante o ano que a gente tem que contar com esses voluntários, inclusive nos cursos, onde eles apoiam e estão recebendo escola, fazendo trilha, fazendo percurso de percepção ambiental. E quando se fala em preservação do meio ambiente, os incêndios são os grandes vilões. O incêndio é aquilo que a gente não quer para nada, porque ele destrói a fauna, destrói a flora e o tempo pela frente ele vai destruindo tudo. Para se ter uma ideia, de 2007 a 2010, o fogo consumiu em torno de 90% do Parque Nacional de Brasília, que é a maior área de preservação do Cerrado aqui no Distrito Federal. Foram 27 mil hectares. A boa notícia é que este ano, até agora, só foram queimados 102 hectares por incêndios florestais. Isso se deve ao trabalho de prevenção e combate, que conta e muito com a ajuda de voluntários. Eles ajudam na manutenção de veículos, manutenção de ferramentas, manutenção de seca, prevenção e combate a incêndios e também ajuda nas queimas prescritas, tanto no manejo integrado do fogo quanto nas queimas prescritas e combate a incêndios florestais. Rodrigo é uma dessas pessoas. Desde a adolescência, ele já ajudava no combate aos incêndios. Hoje, ele é empresário e mudou o escritório dele para pertinho do Parque Nacional para facilitar o acesso em caso de necessidade. Ele faz parte de uma ONG que conta com outros 67 voluntários que atuam contra os incêndios florestais. Para ele, a recompensa vai muito além da proteção ambiental. Se não fizer esse trabalho, nossos filhos, nossos netos não vão ver mais os animais que tem no parque e vê-los diretamente no ambiente onde eles deveriam estar e não no zoológico. E segundo, é uma satisfação muito grande você poder ajudar, tirar um animal da linha do fogo, apagar, ver que se protegeu uma nascente. Isso é o que mais é recompensador. Contar com esses voluntários é muito interessante, não só para eles, que eles enriquecem o currículo, mas também para a divulgação do parque e criação de um sentimento e pertencimento do parque com a comunidade. E olha, as inscrições para o programa de voluntariado do ICMBio estão sempre abertas. E a intenção é ampliar a rede de proteção do meio ambiente em todo o país. Para fazer parte, é só procurar uma das unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e se inscrever. Hoje, mais de 170 unidades do ICMBio contam com esse programa. Os estudantes matriculados em instituições de ensino superior conveniadas ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já podem concorrer às vagas remanescentes do programa. As inscrições vão até o dia 9 de novembro. Por enquanto, as vagas serão destinadas a candidatos que se inscreveram no FIES no segundo semestre de 2018. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter realizado alguma das edições do Enem desde 2010 e ter atingido pelo menos 450 pontos na prova, sem zerar a redação. A renda familiar mensal, por pessoa, deve ser de até três salários mínimos. Todas as informações sobre o FIES e o caminho para se inscrever estão disponíveis na página do programa na internet. O endereço aparece para você aí no vídeo. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre os programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9359-5084. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto